Uma pessoa ficou ferida após a colisão entre um caminhão e um trem. O acidente aconteceu hoje pela manhã na cidade de Apucarama. A vítima dirigia um caminhão que fazia parte de um comboio com outros dois veículos. Os primeiros caminhões passaram pela linha férrea. Já o terceiro acabou atingido pelo trem. O motorista de 21 anos sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e é encaminhado para receber atendimento médico para o hospital da região. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também estiveram no local.